A face do Eremita é esotérico A face do Eremita é esotérico Percepção é transessorial do cesto sentido de um município A face do Eremita é esotérico A face do Eremita é esotérico Em um sanatório desconhecido, pacientes socurados pelo meu antídoto absurdo Faço respirar o oxigênio ativando a glândula pineal Frequência eletromagnética que irá confundir se estivesse em vida Nikola Tesla Meus cultos maçônicos nos alves e desertos da Antártida Me distorce a conspiração de um profano nórdico Uma religião pagão opuniu por seus sacrilégios Virar iguaria pra uma alcadeia de lobos famintos Sou metade homem, metade Saturno Onde algo caiu do céu Pensou a se derreter em extinções de montes e de ilhas Costas afetadas pela ira do universo submarino Interceptou Mises do Hamas que tinha como destino a Israel Eu busco manuscritos mesopotâmicos em um país limítrofe do norte do Iraque Retorna ao canto escuro devido à inclinação da terra Meu avanço mental como cago estufa adiante Diante de você estou na Alfa Centauri Exceto meus manos livre, molecular, avançado, mental, espiritual, umbral Meus conhecimentos psicológicos vêm da Idade Média Um cediza que faz imãs ásperas com efeito do veneno da Naja que matou a Cleópatra Saio do meu túmulo, faço uma tag na minha lápide Antes de eu embarcar no meu navio fantasma E fica diante da retina dos inimigos desertores A face do eremita esotérico extraterreno A face do eremita esotérico extraterreno Confinamento de guardiões voadores com cântico ao sonho dos tambores ídeos A face do eremita esotérico extraterreno A face do eremita esotérico extraterreno Eu tenho o gráfico de um samurai guerreiro do clã dos reikis Que tem seu rosto na carapaça de um caranguejo japonês Mergulho nas águas de sagração onde o rei Chamado Urda é copéia de Gilgamesh Que buscava a sabedoria e habilidade de um grey Me epilepsia até o efeito acético arquétipo Da antiguidade doença sagrada pelo estado de devaneio mental trazendo aceitismo Me encontro numa tripa indígena com caciques praticando o xamanismo Meu tatalama passos de uma légua de distância de homens brancos Flechas em chamas em palo esqueleto apendicular e aquicial Tribo vira um mistério como bruxa de blé Ser empatinado como os negros no deserto de Kemet Venerante de Motep tento me refugiar nos cúmes do Tibete Deixar tabletes de argila com suscritos onde o triângulo das permutas me levou No lugar que avisto eu consauro os antílopes megalodontes Sou um pássaro mecânico, sacerdote, mutante da Marvel Uma nuvem de guerra da cadeia evolutiva do extrema degraude Mais um elemento da tabela periódica Uma nova célula da mitocôndria Doutor Mahanta me emana seus poderes neurais A neurociência descompondo a função biológica A face do eremita esotérico extra-terreno A face do eremita esotérico extra-terreno Cheguei a Galápagos Fui recebido por tartarugas gigantes em guanas marias do oceano pacífico Sob a sombra fresca de um freixo e contra um búfalo branco E o tupi-guarani avatar solitário com uma flauta óssea pendurada em sua caixa toráxica Para as práticas de meditações de outrora com costumes da natureza alquímica Com influência de Hermes Tremegisto Em Roma, na Itália, o postei me classificou como cego da magia Meus conhecimentos proibidos os impregna Energia do psiquismo ganha vida Elevação do consciente com o hormônio dos alfaltam da meta-fisca A face do eremita esotérico extra-terreno 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 Sacerdote semântico é que em pássaro mecânico Experimento de vássaros nucleares A face do eremita esotérico Caíró A face do eremita é dinheiro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti